É uma grande honra estar aqui mais uma vez, nesse palco E-commerce Brasil, e agora dividindo ele com a minha amiga Patrícia, para falar de um assunto que faz parte do meu dia a dia, que é o E-commerce B2B. E esse mercado de E-commerce B2B ainda é muito embrionário, aqui no Brasil. Mas está surpreendendo, está a passos largos. E eu vou começar falando um pouquinho, que sou casado, pai da Helena e da Sofia, moro em Uberlândia, uma cidade do interior de Minas Gerais, onde está a matriz da Martins, e lá sou coordenador do E-commerce B2B há seis anos. O Martins, como a Viviane sempre falou, agora há pouco, é uma empresa mineira, uma empresa que está há 64 anos no mercado, que tem aí uma das empresas do grupo Um Banco, para fazer o apoio aos pequenos varedistas, e é uma empresa brasileira, uma empresa de mais de 500 mil clientes, e está presente em todo o território nacional, inclusive naquelas comunidades lá de Manaus, as comunidades siberinhas, e com mais de 6 mil funcionários, atendendo aí o varejo brasileiro, o pequeno e o médio, em vários segmentos, segmento de eletro, informática, segmento de matéria de construção, agroavete, farma, e varejo alimentar, com mais de 5 bilhões de venda no ano. Então é uma empresa que eu tenho orgulho de trabalhar. Nós vamos ter 15 minutinhos aqui para falar de um assunto muito rico, então, para quem quiser continuar essa prosa, como dizem os mineiros, vou estar lá em Uberlândia esperando vocês com um cafezinho e um pão de queijo. Vai ser um prazer recebê-los lá. E eu gostaria de contextualizar essa palestra falando um pouco desse mercado, o e-commerce B2B, que é muito diferente do B2C. Quando a gente começou, há seis anos atrás, nós procuramos benchmarking no mercado para fazer, mas foi quase uma missão impossível. Aí o que a gente tem que fazer? Voltamos para dentro de casa e vamos seguir esse caminho aí que o e-fácil, que era o nosso B2C, estava seguindo. E logo a gente percebeu que a gente não podia seguir o mesmo caminho que eles, por mais que o deles estejam certo, porque são clientes muito diferentes. Então vamos começar aí pela frequência e o volume. A frequência é uma frequência muito alta. Então um cliente, por exemplo, de B2C, compra uma televisão a cada cinco anos. Nosso cliente compra cinco televisões por semana, por mês. Então, essa frequência sendo alta, o que isso implica? Que a nossa logística tem que ser eficiente, que essa logística, o nível de serviço tem que ser muito bom, porque senão o nosso cliente vai bater na minha porta toda semana para falar assim, estou com problema. O volume sendo alto, o que isso implica também? Isso significa que este volume, ele é considerável. Então o nosso custo logístico, ele acaba caindo. E com isso a gente consegue vender produtos de menor valor agregado para ele. Essa compra do nosso cliente é uma compra racional. Então nós não vendemos o sonho de comprar uma televisão para colocar na minha sala, uma televisão de 60 polegadas. A gente vende expectativa de lucro. Então quando a gente descobriu isso, esse clique, a gente falou, a gente tem que passar isso para o nosso cliente, porque o nosso cliente só quer preço, preço, preço. Mas ele esquece que não é só preço que faz esse processo, é uma das pernas. Então, nosso cliente, quando a gente procura, a gente fala para ele o seguinte, quando o caminhão do Martim chega na sua porta lá todos os dias, entregando o produto na hora certa, isso significa que você não vai ficar sem falta de produto, então não vai ter ruptura dentro da loja. E com isso você acaba não perdendo vendas, que quando a gente entrega um material de merchandising para ele, ele pode direcionar o cliente dele para comprar os produtos de melhor margem. Isso também faz com que ele lucre mais. Ou então a gente passa conhecimento, a gente tem uma universidade chamada Universidade Martins do Varejo, onde nessa universidade a gente passa conhecimento de planogramas, planogramas, então onde colocar os produtos corretos nos lugares corretos, uma gestão financeira, tudo isso implica no final de tudo mais dinheiro no bolso. Então é onde ele lucra mais. Então é para esse cliente, para esse varejo, que a gente faz toda a estratégia, essa estratégia de vendas.